In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, Dominus Valpiscum et Fum Spiritus Sancti. Sous-titrage MFP. 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 Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós, Amém. Ave Maria, Amém. 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 Sous-titrage MFP. Oh, Maria, Regina Rosário e Pó de Mãe, Vá ver a arca revestida de beleza, A beleza que venceu a serpente. A beleza que venceu a serpente. Senhor, Maria, Regina Rosário e Pó de Mãe. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. A os três dias, havia uma boda em Caná de Galileia e a Mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos estavam também convidados à boda. Faltou o vinho, e a Mãe de Jesus lhe diz, não têm vinho. Jesus lhe diz, Mãe, que tenho eu que ver contigo? Todavia não há chegado a minha hora. Su Mãe diz aos serventes, Haced o que Ele os diga. Este foi o primeiro dos signos que Jesus realizou em Caná de Galileia. O sacramento do amor estabelecido entre homem e mulher, com momentos em que faltará o vinho da felicidade, mas sendo também um ato de fé, contará sempre com a atenção da Mãe de Jesus, nossa Mãe, que se compadece das famílias em dificuldades. Na família, comunidade de aprendizagem e prática permanentes de compaixão, a sensibilidade solidária deve ser exercida também com outras famílias. Senhor, confiando-nos nesta noite à intercessão da Tua Mãe, pedimos que a Seu exemplo sejamos sempre atentos aos que se encontram em aflição. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, amém. Deus te salve, Maria, lena eres de gracia, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santo Maria, Santo Maria, e bendito é o fruto de tu vientre, amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida, ó Maria, regina rosário e fute-me. Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Depois que Giovanni foi arrestado, Jesus andou na Galiléia, proclamando o evangelho de Dio e disseva, Deus existe e vem para oferecer o seu reino de salvação a todos os homens. Acreditai no evangelho, à vinda do reino de Deus, só podemos responder com fé, com forte concordância do que somos verdadeiramente amados. Convertei-vos, isto é, nascei de novo e deixai-vos converter pelo próprio Jesus. Com o Papa Francisco, rezemos para que as famílias cristãs não esqueçam que a fé não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nela. Rezamos este mistério com os nossos irmãos em língua italiana. Padre nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome. Venha ao teu regno, seja feita a tua vontade, como no céu e assim na terra. O pão nosso que devia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis querendo incantação, nos livrai-nos do mal. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Amém. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedita fra as mulheres, e benedito o fruto do teu sangue, Jesus. Ave, ó Maria, e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patria e Filho, e na hora da nossa morte. Ave, ó Maria, e na hora da nossa morte. Amém. Ave, ó Maria, concebida sem pecado, é que a pernói, que é a pernói. Ó Moços, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave, ó Maria, arca revestida de bondade, Amém. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Quarto mistério, conversando com ele. Já no batismo, os céus se abriram para se ouvir a voz do Pai através do seu Santo Espírito. Este escutaio significa mais que querer nele e segui-lo. Ele quer evangelizadores que o anunciem, não só com palavras, mas com uma vida transfigurada. Não quer por clamadores fechados nas suas tendas confortáveis, mas antes no meio das povoações. Por isso ordena, levanta-te e vai semear a esperança onde usiste o desespero e a vida com dificuldades. Rezemos para que saibamos dedicar tempo aos outros, com entusiasmo e energia, levar o valor da vida aos que já perderam a esperança. Rezamos com os nossos irmãos em língua inglesa e tagalog. Amém. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Glória, Madre, Filho, et Espiritu is Santo. Si putera't in principio et nuque et sempre, et in século, século, lorum, amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, A ternura de ternura, a ternura de Deus, trindade santa. Ó Maria concebida sem pecado, Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc, Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, Która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Matthew 13. Jesus, naquela ceia, Não intergôl pão aos receb wish got HIV, Mas antes uma realidade, Parecia pão, mas era, de facto, o seu corpo, Digo almodo, no fim da ceia, Tomou cálice, E termina dizendo, já não berei o fruto da videira neste mundo. Sendo despedida, também é de promessa que voltará a tomá-lo connosco no banquete do reino. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da Polónia e da Ucrânia, com quem se faz a Eucaristia, como o real de Cristo ressuscitado, fonte da luz que nos leva à comunhão. O Pó nosso que cada dia nos dá e hoje perdoamos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. E não nos deixeis que em tentação nos livramos do mal. Amen. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e no hora de nossa morte. Amen. Amém. 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 Ty, entre as mulheres, e o abençoado é o ovo de vida do Teu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pobreza, Dívo, ráduj-se, abençoada Maria, Deus teus, abençoada por você, 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 abençoada por você. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Se puderot in principio, et nunc, et sempre, et in século, século, rom. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Juntos, rezemos a segunda oração, ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrares da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peça a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o bebedes, fazeu em memória de mim. Dalla primeira letra de São Paulo aos Coríntios e Coríntios. Fratele, eu recebido do Senhor o que a minha volta vos transmissão, o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, preso do pão, e depois de ter recebido, O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, e disse, Isto é o meu corpo, que é por vós. Fate isto em memória de mim. Allo stesso modo, depois de ter recebido, prese anche o cálice, dizendo, Isto cálice é a nova aliança do meu sangue. Fate isto em memória de mim. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also the cup, after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. Amém. Oh, Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e a irreparação dos pecados cometidos, contra o imaculado Coração de Maria. Oh, Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e a irreparação dos pecadores, e a irreparação dos pecadores cometidos, contra o imaculado Coração de Maria. Oh, Jesus, é por vosso amor. 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 Eu sou o amor. Oh, Jesus, é por vosso 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 amor. a misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bontem infinita, nós te adoramos. Jesus, bontem infinita, nós te adoramos. Repetons-nos ensemble. Pain de vie, signe l'amour de Dieu, nós te adoramos. Pain de vie, signe l'amour de Dieu, nós te adoramos. Jésus-Christ, pain do Ciel, nós te adoramos. Jésus-Christ, pain do Ciel, nós te adoramos. Senhor, joie de coeur, nós te adoramos. Senhor, joie de coeur, nós te adoramos. Caminhamos neste santuário para manifestar a nossa amizade, o nosso amor para com Jesus Cristo, o pão da vida. Como São Francisco Marto, manifestemos o nosso desejo de consolar Jesus. Ele que tantas vezes está sozinho no Sacrário. Comprometemos-nos a aproximarmos-nos dele com amor, fazer-lhe companhia, a criar relação pessoal com ele. Deixemos que ele nos entre no nosso coração. Deixemos que ele habite em nós para transformar a nossa vida. Agora caminhamos com ele. Louvemos o seu amor e a sua vida. Amém. 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 Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. 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 Amém. 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 Repetimos todos. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Let us repeat together. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, God's mercy, we love you. Jesus, God's mercy, we love you. Repetimos juntos. Señor, creemos en ti. Señor, creemos en ti. Jesus Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Jesus Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Santa Jacinta acolheu de tal maneira a primeira comunhão, em 1916, que sentiu aquele amor de Deus arder-lhe no coração para sempre. E só queria transplantar esse fogo, esse calor e esse amor no coração de todos os homens e mulheres que encontrava. Por isso, sentindo verdadeiramente e profundamente o amor de Cristo pela humanidade, dedicou a sua vida também à salvação dos pobres pecadores. Acolhemos a Eucaristia, acolhemos Cristo, o pão da vida, não apenas para nós, mas para que Ele nos transforme à sua imagem e à sua semelhança. Para que também nós, fortalecidos pela sua graça, possamos conduzir os nossos irmãos pelos caminhos da vida. Possamos com eles fazer comunhão, comunidade, a caminho da casa do Pai. Caminhamos como peregrinos, como povo e cantemos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que, antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a Ceia Pascal, e, iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos povos, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Pelos povos, pelos doentes e aflitos, por todos nós, por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. Pelos povos, pelos doentes e aflitos, Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo. Quem puder, ajoelha, ou então faz uma inclinação profunda. Pelos povos, pelos doentes e aflitos, doentes e aflitos, Salus honor virtus quoque, sit et benedizio, procedentiam utroque, vomarsit laudatio. Amen. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o mural da vossa paixão, conselhe-nos a graça de mebrar tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuadamente os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Ele é eterno cantado. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Façamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Alla noite. Guten Nacht. Wir preisenden, Herren. Dobranotts. Bua Goswami e Panu. O Fii temini Dominu Amém. 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 Amém.